oi galera tudo bom hoje eu estou com o cabelo amado não to nem ai porque eu to com o cabelo amado porque eu to é bom bom hoje galera voltei ao normal graças a ela hoje vou atrás não voltei ao normal bom hoje eu vou para a badinavela é eu não sei se é hoje mas provavelmente sim vai ser hoje e talvez a Mariluisa vai com a gente ê 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 e tem um guarda roupa aqui que gente próximo vídeo eu to encostando é o salário da minha maior viagem porque porque eu quero muito simples mas eu estou aqui com essa palhaçada hoje porque eu estou muito animada quando eu to animada eu fico assim doidinha mesmo doidinha ela tá louca então galera hoje é vlog de viagem uuuu agora vamos escolher minha roupa eu não vou mudar da câmera frontal porque eu não quero então minha roupa vai ser surpresa para vocês e hoje eu vou até tomar no banho bom galera aqui vou levar esse sapato eu vou conferir tudo dia seguinte galera galera dia seguinte a gente está vivendo na velha hoje sábado agora é duas e quarenta acabou de dar duas e quarenta gente então gente olha aqui a gente está cheio de coisa aqui estou com isso aqui maravilhoso ali e meu irmão está ali depois eu mostrei ele olha você está com quatro salgadinhos e eu estou com três é a gente comprou porque a gente vai ficar lá quatro dias a gente vai ficar hoje domingo, segundo e terço eu estou esperando minha mãe vir ali da casa da minha tia eu sei o que fazer com essa danada e aí ó galera aí a gente vai gravar pro Pink Primas agora então vai lá né no dia seguinte chegamos aqui abaixo da velha gente uma porta estava emperrada a gente conseguiu desemperrar e a gente abriu essa porta e aí a gente vai parar na eu acho que é aula de CIE de geografia eu acho que cada coisa é sensacional olha aqui é o nome dos alunos e hoje a gente vai gravar pro Pink Primas não? vai pro Pink Primas tipos de professores então vai ser muito legal então aguarde o vídeo